Olá, seja bem-vindo ao novo curso básico de Excel para Engenharias. Meu nome é Simone e eu sou experte em Excel e desenvolvedora de dashboards. Eu serei a sua instrutora neste curso. Todos sabem que é essencial aprender a trabalhar no Excel para facilitar o dia a dia e otimizar o tempo, seja no ramo da engenharia civil ou qualquer outra área. Por isso, desenvolvemos este curso prático e objetivo com apenas 14 aulas baseadas nas áreas de engenharia para quem já necessita pôr a mão na massa e começar a usar as facilidades do Excel. E além do conhecimento básico, essencial do Excel, vamos demonstrar planilhas para calcular as estruturas da engenharia civil, como sapatas, blocos, escargas, entre outros. E no final, ensinamos como imprimir de forma correta as suas planilhas e relatórios de cálculos realizados no Excel. O curso é 100% online, contém dúvidas via Telegram ou e-mail com o professor. E, além disso, possui certificação por meio de um exercício próprio. Então, sejam bem-vindos ao novo curso e sucesso!